Então, bora lá, bora estudar demais como é que vai funcionar. Eu vou falando e grifando a raiz da equação. E você vai olhando aí, eu vou fazer aqui na mesa do digitalizador e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Então, isso daqui é uma equação. Como que a gente sabe? Ele tem um igualzinho. Toda vez que tem um igualzinho ali, quer dizer que vai ter uma letra aqui igual a outra letra aqui desse lado. Legal? Beleza? Então, como é que eu faço? A raiz, ele quer a raiz, ou seja, ele quer um x e satisfaz essa equação. Como assim, professor? Um x, que se você colocar um x vai ficar 2 igual a 2, entendeu? Porque tem que ser iguais os dois lados, é uma equação. Então, é isso que é satisfazer o x, é uma raiz. Então, como que a gente resolve? A gente sempre vai deixar, tem um igualzinho, a gente vai deixar letra do lado esquerdo e número do lado direito. Bem simples. Como é que vai funcionar? O 3x já é uma letra, então ele já está desse lado aqui. Então, a gente deixa ele aqui, divide por 2, beleza? Esse aqui acompanha junto, né? O do mais 2, ele vai passar para o outro lado. E aí, na equação é assim. Se você tem o mais de um lado, você passa para o outro lado menos. Ou vice-versa, se ele tem menos, ele vai passar para o outro lado mais. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E na próxima questão, você vai ver. Se ele tiver raiz ao quadrado, ele vai passar raiz. Ou se ele tiver raiz, você pode passar ele na potência, né? Então, guarda isso daqui. Isso aqui você usa sempre. Então, adição vira subtração. Multiplicação vira divisão. E potência vira raiz. E vice-versa, tá bom? Se ele é raiz, ele pode vir a potência, tá? Beleza? Eu vou só apagar, só para não ficar atrapalhando a gente, para não ficar muita coisa na tela. Então, se o mais... Isso tudo para falar que o mais 2 vai para o lado de lá, ele vai em menos 2 para o lado de lá. Beleza? Esse 3x, a gente também vai passar para o lado de lá. Eu quero deixar todas as letras de um lado e todos os números de outro lado. Vai em menos 3x. Por que, professor? Ele é 3x positivo. Então, se ele é positivo, ele passa negativo. Senhor, mas não tinha o mais. Quando eu não tenho o mais, é porque ele é positivo. Legal? E o menos 2, ele vai... Esse menos 2 vai continuar desse lado. Então, eu tenho menos 2, menos 2. Então, desse lado direito, eu tenho menos 4. Porque eu estou devendo 2 e estou devendo 2. Então, estou devendo 4. Agora, olha que legal isso daqui. Como é que eu resolvo isso daqui? Eu vou falar do método da borboletinha. Porque com esse método da borboletinha, você consegue resolver qualquer questão. Quando não tem nada embaixo, você pode colocar um 1. Porque divide 50 dividido por 1. Dá 50. Então, 50 é a mesma coisa que 50 dividido por 1. E 50. 50 dividido por 1 é a mesma coisa que 50. Ou 50 é a mesma coisa que 50 dividido por 1. Ou a mesma coisa. 3x é a mesma coisa que 3x dividido por 1. E 3x dividido por uma mesma coisa que 3x. Então, a gente pode reescrever 3x assim, com 1 embaixo, beleza? E agora, a gente vai fazer uma boletinha. Você pega esse lado e multiplica. 3x vezes 1 é 3x. E esse outro lado, você vai multiplicar. 3x vezes 2 é 6x, beleza? E tem um sinal de menos aqui. A gente mantém esse sinal de menos. E aqui, você vai multiplicar. 2 vezes 1 é 2. E agora, olha que legal. Esse 2, ele vai continuar embaixo. E lá em cima, a gente vai fazer a conta. 3x menos 6x. E o outro lado continua menos 4, normal. Como é que a gente resolve aqui? Se você está devendo 6 e tem 3, você ainda está devendo 3x, beleza? E o 2 vai ficar desse lado. E menos 4. E agora, o que você faz? Lembra que eu falei? Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar menos 3x. 4 vezes 2 é 8. Mas não esquece desse sinal negativo, beleza? E agora, a gente tem sinal negativo desse lado e desse lado. Como que a gente tira esses negativos de ambos os lados? Multiplica essa linha inteira por menos 1. Quando você multiplicar a linha inteira por menos 1, vai ficar... Você inverte o sinal de todo mundo. Beleza? É só isso. Então, x... Eu não sei se eu estou na frente, né? Deixa eu fazer para cá agora. Então, x é a mesma coisa que 8 dividido por 3. Vamos ver se tem essa resposta. Vem aqui, item B. Pega aquele check da hora e bora para a nossa próxima questão. Exercício... Opa lá. Eu estava até o gabarito ali também. Exercício número 2. Bora lá, bora lá, bora lá. Quais são as raízes? Mesma coisa. Da seguinte equação do segundo grau. Opa, segundo grau. Mas não precisa ter medo. É muito parecido o segundo grau. Dependendo... Nesse caso, vai ser parecido. Você deixa a letra de um lado e o número de outro. Isso aí não tem nenhum número. Calma. Olha isso daqui. Como é que é a carinha de uma equação de segundo grau? É sempre ax² mais bx mais c. Você já não entende nada. Calma, mano. Para ele ser de segundo grau, tem que ter alguma coisa elevada a 2. A potência 2. E esse número aqui acompanha o termo do x². O b vai acompanhar o x¹. E o c acompanha o x⁰. Só que x⁰ é a mesma coisa que 1. Por isso que a gente não coloca aqui. Tá bom? E aí a gente acaba falando que o c é o termo independente. Beleza? Então ele é um número. Então esse c aqui é um número. Então pensando naquela ideia. Que letra fica de um lado e número fica de outro. O que a gente tem que fazer com o c daqui? O x é uma letra. Então a gente deixa desse lado. O c é um número. Então a gente vai passar ele para o outro lado. Se é menos c, ele passa para o outro lado c positivo. Aí eu nem preciso colocar o mais. Beleza? E agora o que a gente faz? Esse a é um número. E ele está multiplicando. Porque sempre quando está grudadinho assim é a vezes x. Tá bom? Isso aqui é uma multiplicação. Porque a gente nem fica colocando esse pontinho. Beleza? Inclusive no curso nosso. Matemática na prática. Eu explico esses detalhezinhos. Bem mais detalhado. Mais tranquilidade. Tá bom? Se quiser também procura a gente aí para saber mais sobre o curso. Ax ao quadrado. O A. Mas aqui você já vai aprender demais. O A se ele está multiplicando. Você vai passar para o outro lado. Dividindo. Não esquece disso. Isso aí você tem que guardar. Então o x ao quadrado a gente repete. E c dividido por A. Beleza? E eu também falei. Que quando está em potência. Qual que é a operação inversa? Você não tinha falado isso. Calma. Aquele x mais, menos, vezes, divisão. Elevada a potência e raiz. Isso aqui são operações inversas. Ambas. O x. O adição é uma operação inversa do subtração. A multiplicação é uma operação inversa da divisão. E a potência é uma operação inversa da raiz. Beleza? Isso aqui é bem legal. Porque isso aqui você usa sempre. Sempre, sempre, sempre. Isso aqui é a base para todas as equações. Expressões numéricas, etc. Então se aqui está em elevado ao quadrado. Você vai passar para o outro lado. Raiz. Como que a gente passa? Raiz. C sobre A. Só tem um pequeno detalhe. Isso aqui você tem que sempre lembrar. x ao quadrado é igual a 4. Se você pensar, que número que elevado ao quadrado ou elevado a 2 dá 4? O 2. Por quê? 2 elevado a 2 é 4. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Isso aqui. Beleza? Então 4 é igual a 4. O 2 aqui satisfaz essa equação aqui. Bem simples aqui. Só que olha que legal. Coloca o menos 2 agora aqui também na jogada. O menos 2 vai ficar assim. Vai ficar menos 2 vezes menos 2. Menos com menos é mais. Então ele também, o menos 2, ele satisfaz também essa raiz. Então tem um pequeno detalhe. Toda vez que ele está em potência, você vai pôr raiz. Você tem que pôr só o mais e menos. É só isso. Beleza? Mas essa questão, eu estava querendo te mostrar isso. Quando você joga de potência para a raiz, você tem que pôr sim o mais e menos. E a nossa resposta é a letra B. Legal? B de blá. Então, curtiu? Se você também quer ter uma chance da sua questão ser resolvida por mim, me manda uma foto do seu exercício de forma legiva, né? Que eu consiga ver, por favor. E quem sabe o seu exercício não vai aparecer aqui no próximo vídeo resolvido por mim. Beleza? B de blá. Compartilha!